A espironolactona é um fármaco da classe dos diuréticos que atuam no rim, aumentando a excreção de água e eletrólitos na urina. Estes fármacos estão indicados no tratamento da hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e na remoção de edemas. Os diuréticos dividem-se nas subclasses de azidas e análogos, diuréticos da ansa, diuréticos copadores de potássio, inibidores da anidra descarbónica, diuréticos osmóticos. A espironolactona pertence à subclasses dos diuréticos copadores de potássio e atua por antagonismo da aldosterona, inibindo competitivamente os receptores mineralocorticoides no túbulo contornado de estalo a nível renal, no miocárdio e na vasculatura. Por este mecanismo, aumenta a excreção de água e sódio, enquanto diminui a excreção de potássio. É utilizada principalmente no tratamento da edema refratário em doentes com insuficiência cardíaca congestiva, do síndrome nefrótico ou da cirrosa hepática. É também usada em situações de hiperaldosteronismo e como quarto fármaco em doentes com hipertensão arterial resistente ou refratária. Pode ter interesse no tratamento de certas formas de acne e como revitalizador do crescimento capilar. Devido aos efeitos antiandrogênicos, o fármaco pode ser utilizado no tratamento do estutismo e na terapia hormonal na transição homem para mulher em indivíduos transexuais. Este fármaco pode inibir os efeitos da aldosterona produzida em excesso por alguns tipos de tumores. Do ponto de vista químico, é uma 17-spirolectona esteroídica com um peso molecular de aproximadamente 417 gramas por mol, que forma cristais de cor creme, sólidos à temperatura ambiente e com ponto de fusão de 134,5 graus Celsius. Quanto à fármaco cinética, o fármaco é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal. A alimentação aumenta a sua vida de disponibilidade até quase 100%. O fármaco é rápido e extensivamente metabolizado em compostos que são eliminados na urina e fezes. São produzidos dois tipos de metabolites. Os que mantêm o enxofre na sua estrutura, como a Cetalfa-Tiometil-espirolectona, que é um metabolite maioritário, e aqueles em que este é removido por destiosecilação com uma carrenona. 90% do fármaco e dos seus metabolites circulam ligados a proteínas plasmáticas. O tempo de semivida após a administração de uma dose de 100mg é de 1 a 2 horas e o tempo em que se atinge a concentração plasmática máxima é de 2 a 3 horas.